Rapaziada, eu acordei agora, mano, com a Alexa falando umas coisas meio estranhas. Eu realmente não sei porquê. Eu sei que você sai. É, quer falar com você. Vem aqui agora. Meu Deus. Vocês ouviram? Ela falou que ela sabe que eu tô aqui e quer falar comigo pra eu ir lá agora. Mano, eu vou fingir que eu sei lá, não tô ouvindo, tá ligado? Fingir que eu não acordei e tô dormindo ainda. Tô achando isso muito estranho, velho. Ela começou a falar do nada, eu tava dormindo. Aí do nada eu acordei, eu nem sei o que ela falou quando eu acordei. Ela começou a falar uns negócios bizarros. Aí eu liguei a câmera, né? Aí agora ela acabou de falar isso. Tipo assim, eu sei que você, eu sei que ela sabe que eu tô aqui e quer falar comigo pra eu ir lá agora, tá ligado? Mano, como que ela sabe que eu tô aqui? A casa tá, tá um silêncio. A Natália nem tá aqui, pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver, deixa eu ver se ela tá bugada, essa Alexa. Eu vou, eu vou lá em silêncio. Nossa. Ela tá naquela mesa. Você realmente acha que eu não estou te vendo? Eu acabei de te acordar. Você está com uma luz azul e bermuda preta. Vem aqui logo. Luz azul e bermuda preta. Eu tava só acordando mesmo, aí. Por quê? O que que foi? Por que que você me acordou desse jeito, Alexa? Bom dia, Brenner. O dia está lindo e a temperatura é de 24 graus. Você acordou bem? O que que tem a ver, Alexa? Eu nem te pedi pra você falar temperatura, véi. Nem falei nenhum comando, nem nada. Tá bom dia, bom dia. Eu tô bem, tô muito bem. Graças a Deus. E aí, o que que você tá querendo dizer? Por que que você tá me acordando e falando pra eu vir aqui agora? Desculpa por ter te acordado, mas já estava na hora. Não é mesmo? De qualquer forma, tenho uma coisa muito importante para te dizer. Então diga. Oxi. Você me acorda. Fala como se nada tivesse acontecido. Me dá bom dia. Como se eu tivesse dado bom dia primeiro. Fala a temperatura do dia e tudo mais. Realmente o dia tá lindo. Agora fala que tem alguma coisa pra me dizer. E não me fala o quê. Não fala o que que você vai me dizer. Fala logo, pelo amor de Deus. Sem enrolação. Você percebeu que está sozinho aqui? Aonde está a Natália? Ai, meu Deus do céu. Você acha mesmo que agora eu vou ficar assustado porque a Natália não tá em casa? Eu sei onde ela foi dessa vez, Alexa. Ela me avisou, tá? Ela deixou bem especificado pra mim onde que ela ia. Ela simplesmente foi na academia. Onde ela vai todo dia de manhã. Só que eu fiquei dormindo hoje até um pouco mais tarde. Porque ontem, querendo ou não, eu fiquei dormindo até mais tarde. Fiquei assistindo alguns vídeos no YouTube meus. E dormi mais tarde. Aí eu acordei mais tarde também. Quer dizer, eu estaria dormindo até agora se você não tivesse me acordado, né? Mas enfim. A Natália tá na academia, tá, Alexa? Pode ficar tranquila, tá bom? Agora eu posso voltar a dormir? Pelo visto, você realmente caiu no plano. Plano que você fala é plano seu? Que plano que é esse? Tem certeza de que ela foi para a academia? Olha no relógio. Ela já estaria saindo de lá agora? Eu te recomendo que você vá buscar ela. Antes que... Antes que o quê? Termina de falar, Alexa. Antes que o quê? Alexa. Alexa. Antes que o quê? Termina de falar, Alexa. Alexa. Alexa, pelo amor de Deus. Termina de falar, véi. Antes que o quê? Recomenda que eu vou buscar ela por quê? Mano, ainda bem que eu tô gravando, véi. Vocês viram como é que a Alexa tá estranha? Ela não fala coisa com coisa, mano. Alexa. Alexa, me responde agora. Rapaziada, eu vou lá buscar a Natália, véi. Vou lá buscar a Natália na academia. Sério. Realmente essa hora ela estaria saindo da academia. E provavelmente eu chegando lá eu vou conseguir buscar ela, mano. Nossa, eu vou buscar só para desencargo de consciência, tá ligado? Para eu ficar tranquilo e ver que realmente a Alexa tá louca. Vamos lá. Rapaziada. Eu tava aqui agora mandando mensagem para a Natália, ligando para ela. Só para confirmar também antes de sair correndo desse jeito. E ela não tá me atendendo, tá? Não tá me atendendo, não tá respondendo minhas mensagens. Mas isso é normal. Quando ela vai para a academia, realmente ela fica um tempo sem me responder, sem me atender e tudo mais. Porque às vezes ela tá fazendo uma esteira, uma bicicleta, alguma coisa, algum exercício. E não tá com o celular na mão, entendeu? Mas vamos fazer o seguinte. Já era para ela ter saído, tá ligado? Vamos lá para a academia dela. E aí, tipo, sei lá, eu meio que espero ela sair. Fico na porta lá esperando ela sair. Ou às vezes, se demorar demais, eu até entro lá, mano. Vamos lá, vamos sair logo. Quero ver... Pelo amor de Deus. Quero só ter certeza de que a Alexa tá bugada, a Alexa tá louca e sei lá. Não tá falando coisa com coisa, tá ligado? Vamos lá logo. Já cheguei na academia aqui. Já tô esperando já ter um tempão. Não gravei para vocês quando eu cheguei. Porque eu cheguei, parei aqui, tentei mandar mensagem para ela de novo. Mano, tô aqui, juro, tem uns 15 minutos esperando ela na porta da academia. E não acho. Só que agora eu tô pensando o seguinte. Pode ser que enquanto eu tava vindo, ela já estava voltando. Porque ela volta andando, né? Justamente por ser mais ou menos a um quilômetro a academia lá de casa, ela vai andando e volta andando justamente para ter esse um quilômetro de caminhada, tá ligado? Só que tipo assim, se eu tiver saído e ela já estiver voltando, eu provavelmente desencontrei com ela. Então o que eu vou tentar fazer? Vou tentar agora pegar o caminho aqui que ela faz para voltar para casa e ver se eu encontro ela na rua voltando para casa, tá ligado? Eu acho que vai ser porque tá tudo fazendo sentido. Tá na hora dela ir embora, ela volta andando e é só eu fazer o caminho agora dela como se eu estivesse andando e provavelmente eu vou achar ela. É isso que eu acho que eu vou tentar fazer, mano. Vamos lá, vamos lá e tomara que eu encontre a Natália. E esse seria mais ou menos o caminho que ela faria voltando a pé, tá ligado? Ou seja, teoricamente eu deveria estar vendo ela agora, mano, mas não estou. Vamos ver, vamos continuar andando aqui, vamos continuar para ver porque às vezes ela já estava chegando lá em casa, né? Ou às vezes ela já até chegou em casa, mano, e eu tô fazendo esse caminho à toa, tá ligado? Eu vou só terminar de fazer esse caminho, se eu não encontrar ela, eu volto para casa correndo e vejo se às vezes ela já chegou lá, tá ligado? E aí a gente só não se desencontrou. Aqui nesse caminho aqui ela não tá não, mano, pelo visto ela não tá não. Já voltei para casa e acho que a Natália não tá aqui, mano. Moça, você tá aí? Amor? Mano, que bizarro, velho. A Alexa sumiu. A Alexa desapareceu, rapaziada. Olha isso. A Alexa tava aqui, ó, em cima da mesa. Ela sumiu, velho. Alexa, cadê você? Alexa? Amor? Mano, eu não quero ficar sozinho com a Alexa aqui mais, velho. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Pelo amor de Deus. Alguém me fala. Não é possível, velho. Amor, você tá aí? Não tá, mano. No banheiro, amor? Não. Aqui na cama nada. No banheiro aqui também... Só bagunça que eu deixei. Mano, pelo amor de Deus. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou... Não sei, mano. Eu acho que eu não vou ficar aqui, não. Acho que eu vou lá pra casa da minha mãe. E, mano, a Natália não sei onde tá. Eu acho que ela tá na academia, tá ligado? Porque eu não entrei na academia. Depois eu fiquei pensando o seguinte. Eu procurei ela na saída. Eu fiquei esperando ela sair. Eu fiquei esperando pra ver se eu via ela na rua. Não vi. Provavelmente ela tá dentro da academia ainda, tá ligado? Porque eu não entrei lá ainda. Então ela deve tá lá, atrasou lá dentro, tá fazendo um exercício diferente, tá lá na academia ainda. Mas a Alexa acabou de sumir, tá ligado? Ou seja, ou alguém entrou aqui, tipo a Natália, e guardou a Alexa, sei lá. Ou a Alexa realmente desapareceu, mano. Sozinha. Porque, tipo, a Alexa não tem rodinha, não tem nada que faça ela se movimentar, tá ligado? Ela fica parada. Como que ela iria sumir sozinha, mano? Eu, eu, sinceramente, rapaziada, eu não sei se eu fico aqui esperando agora a Natália responder minhas mensagens. Ou se eu vou pra casa da minha mãe e saio daqui, pelo amor de Deus. Porque ficar aqui sozinho com a Alexa eu não tô gostando, tá ligado? Não tô querendo. Enfim, rapaziada, eu vou ver o que eu faço aqui. E é isso, mano. Vou finalizar esse vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.